olá sejam todos bem vindos é um imenso prazer poder trazer aqui para vocês mais um vídeo que poderá beneficiar a sua saúde de muitas maneiras quem aqui nunca ouviu falar do famoso tamarindo o tamarindo é uma fruta que além de deliciosa traz muitos benefícios para a nossa saúde e tudo que é bom precisa ser repassado não é mesmo afinal acredito que você assim como eu também adora conhecer sobre o que a natureza nos oferece e poder cuidar melhor da saúde de uma forma mais natural então se você ainda não é inscrito aqui no natural tv aproveitem já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para sempre ser avisado quando trazemos mais novidades para você o tamarindo é uma fruta que possui uma boa quantidade de vitaminas c e vitaminas do complexo b cálcio ferro fósforo potássio manganês e fibras além de compostos orgânicos fazendo do tamarindo um ótimo antioxidante anti-inflamatório antibacteriano antiácido além de ajudar a baixar os níveis de colesterol no sangue sendo assim ele se torna incrível para a nossa saúde em geral por exemplo se você precisa melhorar a sua visão o tamarindo pode te ajudar isso porque ele também é rico em vitamina a que não só ajuda a ter uma visão melhor como também evita a degeneração macular mas não é só isso o tamarindo é excelente para combater problemas nas articulações e aliviar as dores veja como esta fruta pode te ajudar problemas no coração isso porque o tamarindo trabalha para regular a pressão arterial sendo excelente para quem tem pressão alta e também contribui para regular os níveis de colesterol e triglicérides evitar e tratar a anemia o tamarindo possui uma rica fonte de ferro auxiliando na prevenção e no tratamento da anemia ajuda na circulação do sangue isso se deve ao ferro que está presente na fruta ao ingerir o tamarindo conseguimos melhorar a circulação sanguínea melhorar a produção ea saúde dos glóbulos vermelhos auxiliando assim na circulação de oxigênio em todo o nosso corpo melhora o sistema imunológico graças à vitamina c e os antioxidantes presentes no tamarindo nosso sistema imunológico é melhorado ajudando o organismo a se prevenir de diversas doenças além disso o tamarindo também é uma excelente fonte antisséptica e antimicrobiana que reduz a incidência de parasitas no corpo agindo contra bactérias que trazem a pneumonia e infecções na pele é um excelente anti-inflamatório natural essa fruta ajuda no combate de vários tipos de inflamações sendo muito útil no tratamento reumático gota artrite e dores musculares diabetes esta fruta possui propriedades que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue quando consumida de forma regular combate à insônia isso é devido ao magnésio existente no tamarindo fazendo com que a qualidade ea duração do sono melhore bastante perda de peso isso é muito bom não é mesmo o tamarindo é uma grande fonte de fibras e nutrientes trazendo uma sensação de saciedade ao organismo ajudando a controlar o apetite ajuda no sistema digestivo como foi dito o tamarindo é rico em fibras e também possui propriedades laxantes então além de melhorar o intestino preso ele auxilia em todo o processo digestivo devido a propriedades que ajudam a comida ingerida a ser dissolvida mais rapidamente melhora a saúde dos rins o tamarindo ajuda na eliminação de substâncias tóxicas dos rins o que é bastante importante para a saúde do nosso organismo o tamarindo pode ser usado em sua forma natural como fruta no preparo de suco e de chás veja como preparar o chá de tamarindo anote os ingredientes uma colher de sopa de folhas de tamarindo picadas e 200 ml de água modo de preparo é bem prático pessoal é só colocar a água dentro de uma panela e levar ao fogo para ferver enquanto isso lave bem as folhas e as higienize bem quando a água começar a ferver desligue o fogo e adicione as folhas picadas de tamarindo tampe a panela e deixa a mistura descansar por aproximadamente 15 minutos agora é só coar e bebê tome o chá assim que estiver pronto para não perder as suas propriedades você sabia que o tamarindo também é um excelente tratamento para a queda de cabelo isso mesmo além de tomar o chá você pode preparar uma mistura para lavar o seu cabelo veja como fazer basta apenas ferver algumas frutas do tamarindo sem a casca em um litro de água depois que começar a ferver desligue o fogo e espere esfriar aplica esta mistura em seu couro cabeludo massageando suavemente com a ponta dos dedos feito isso deixa o produto agir por uma hora depois enxágue com água fria repita este procedimento três vezes por semana tudo isso é maravilhoso não é mesmo a natureza realmente nos oferece várias opções para cuidarmos de nossa saúde só temos o que agradecer mas ainda não acabou pessoal você sofre com fígado gordo então aprenda uma receita com o tamarindo que promete te ajudar a tratar este problema mas antes pessoal compartilhe este vídeo com seus amigos para que todos possam conhecer esses incríveis benefícios oferecidos pela natureza através do consumo do tamarindo então pessoal vamos aprender a receita de tamarindo para o fígado gordo você vai precisar de 100 gramas de tamarindo descascado e um litro de água leve o tamarindo e um copo de água para o liquidificador o resultado será um suco grosso feito isso acrescente o resto da água e bata novamente no liquidificador e já está pronto agora é só dividir esta mistura em três doses e beber durante o dia tome este remédio e adote uma dieta o mais natural possível bebendo bastante água e se afastar das bebidas alcoólicas e para finalizar pessoal mais uma receitinha de tamarindo para vocês é uma forma bem saudável de ingerir a fruta e obter os seus benefícios além de ser deliciosa e bem refrescante é a água do tamarindo anote os ingredientes você vai precisar de 100 gramas da polpa de tamarindo um litro de água uma laranja algumas folhas de hortelã e uma colher de chá de mel é só bater a polpa do tamarindo com os demais ingredientes em um liquidificador agora para fazer a polpa de tamarindo é só descascar um quilo de tamarindo colocar em uma tigela com um litro de água e deixar de molho de um dia para o outro no dia seguinte colocar tudo em uma panela e cozinhar até a polpa ficar bem macia mexendo de vez em quando essa polpa você pode usar para o preparo de água e de sucos pessoal o tamarindo é tudo de bom não é mesmo diz pra mim você já consome o tamarindo ainda não então o que você acha de experimentar essa deliciosa fruta e obter os benefícios que ela pode nos oferecer agora se você já gosta do tamarindo diz aqui pra mim como você prefere consumi lo tem alguma receitinha preferida vou adorar saber fiquem todos com deus e até o próximo vídeo pessoal gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo